A única maneira de você ficar totalmente a salvo é se você e Lois encontrarem esse bandido terrível antes que ele fosse você, a coisa pior. Memorial de Maria Moura Um novo bando é formado para encontrar o padre José Maria. Vão atirar primeiro e perguntar depois. E ele decide procurar Maria Moura. O senhor poderia me mostrar o caminho até a Serra dos Padres? Memorial de Maria Moura, série brasileira. Hoje, dez e meia da noite. Oferecimento Centoshiba. Abra o olho, cinco anos de garantia, só Centoshiba. E Antártica, paixão da copa. Brasil Com união e respeito Com igualdade e direito Felicidade sem fim Brasil Esse é o país que eu quero Eu faço agora e não espero Que alguém faça por mim Brasil 5 mil pontos de atendimento em todo o país e 44 no exterior 21 milhões de clientes O maior conjunto de serviços bancários da América Latina O Brasil que você quer, passa pelo Banco do Brasil Esse é o Brasil que eu quero É o meu Brasil Banco do Brasil Bom para você Bom para o Brasil E se há alguém que pode impedir esse casamento Que fale agora Ou se cale para sempre É o seu? É o seu? É o meu Sim 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 Não Dois E três gêmeos E ela também Telespe Celular O seu telefone útil em qualquer situação Já imaginou ganhar televisores, carros importados e apartamentos brincando? Então aguarde Vem aí uma promoção que além de divertida e fácil de participar Vai dar milhões em prêmios toda semana As pessoas me perguntam Como é dirigir a seleção? Eu sempre digo É uma honra e um grande sacrifício Mesmo se a gente ganhar em 94 Eu não tenho nenhuma garantia De ver a Copa de 98 de perto Por isso Eu já me garanti Comprei uma Mitsubishi A única TV com garantia total Até o final da Copa de 98 TV Mitsubishi A única com garantia total Até o final da Copa de 98 Essa coleção não vai quem não queira mudar a mão É só colecionar pra participar da Copa do Mundo Ladinhas decoradas Ou a cidade da Copa São presente e filhos É preferente e famadão pra você Olha Johnny Decide Posso desenhar o seu nome? Ele tomou um porre Dormiu com uma gata E acordou com um cadáver ao seu lado Foram encontrados vestígio de pele sob as linhas da mulher E agora? Ele assume a culpa de um crime que ele não sabe se cometeu Se você sabe de alguma coisa, eu preciso de ajuda Você escolhe o final Você decide Amanhã, depois de Fera Ferida Globo e você Tudo a ver Senhoras e senhores Onde se meteu o dia todo? O Dino disse que saiu sem dizer nada Eu não estava me sentindo bem Acho que estou ficando gripado Eu não sei o que está Eu estou te overwhelmed Por quê? Eu estar com as papel